A mania de grandeza... Sabe aquela pessoa que quer buscar tudo perfeito, tudo grande... Quero ser o melhor do mundo... E essa busca pode se tornar muito perigosa, porque você acaba largando a felicidade. O sucesso não é uma garantia de felicidade. O sucesso não é uma garantia de tudo. Você pode estar buscando uma ilusão. E essa... Por que tem essa grandeza, mania de grandeza? Normalmente é uma vingança da sua própria rejeição, ou do seu próprio fracasso. Então, tem que cuidar muito disso. Não é porque você se sente fracassado de um tempo, ou se sente menos favorecido na sociedade... Ou que seus pais rejeitaram muito você. Você começa a buscar enlouquecidamente esse sucesso. Eu vou superar um dia todos vocês. Eu vou mostrar muito quem sou. Eu vou ganhar muito dinheiro para todos os que você soma junto. Então, esse pode ser um grande perigo para você largar a sua felicidade. Tem aquelas pessoas na busca de juiz, aqueles concursos de juiz... Se você busca essa vingança do próprio fracasso, da própria rejeição... Duas maneiras vão ficar infelizes. Ou você consegue, você fica muito arrogante... Porque eu sou juiz, agora não quero nem saber. Ou você não conseguiu, a vida inteira vai, não consegui viver essa merda, essa vida... E também fica triste. A mesma pessoa, o Michael Jackson, ele é muito inseguro. Então, foi muito rejeitado. Ele sempre buscava perfeição, 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 sucesso... Teram 25 Grammys, é muito sucesso na vida, mas isso não garantiu a felicidade dele. Na verdade, simplesmente tem que buscar aquilo que falta dentro dele. É um caminho interno, não externo. Não é dominar o mundo. É dominar você. É dominar a sua felicidade. Dominar esse pensamento de fracasso, esse pensamento de rejeição. O Hitler também é a mesma coisa. Por que o Hitler faz todo aquele espetáculo, toda aquela violência? É uma vingança da rejeição da sociedade. Ele, como artista, não deu certo. Então, não deu certo, foi muito rejeitado a obra dele. Então, ele quer vingar a sociedade. Quer vingar esse fracasso. Quer mostrar que todo espetáculo é desnecessário, às vezes. Por que fazer tanta guerra de frente? A guerra dele não é só para vencer a guerra. É para fazer espetáculo. Venceu a França, dominou a Holanda, dominou a Dinamarca... Polônia... E queria dominar a Rússia. Só que, ao mesmo tempo, queria dominar a Rússia, a Inglaterra... Ao mesmo tempo, não dá. Esse tipo de espetáculo... Quer dizer, graças a Deus o Hitler perdeu. Mas, eu digo assim... Essa grandeza, essa busca de grandeza... De sucesso... Não garante que você seja feliz. Então, tem que buscar esse sentido interno. Buscar esse interno. Buscar essa felicidade interno. O médico diz que você não precisa ganhar tanto credo. O problema dele é se ele consegue amar e se sentir amado. Tanto sucesso não proporciona felicidade. Não é? Ele precisa se sentir feliz. Se sentir amado. Dizmente, enxergar que você é lindo, maravilhoso. Você é filho de Deus. Você é amado. Talvez você não consiga entender a maneira de amar. Não é? A vida não é um paraíso. A vida é uma academia. Então, existem várias maneiras de ser amado. Você vai na academia, você pode ser amado por seus amigos. De amor de verdade. De sentido. Você pode ser amado por treinadores. Que todos os dias estão dando ordem para você. Mudando suas fichas, aumentando os obstáculos. Como professor. Como guias espirituais também. Você pode se sentir amado por ferros. Por seus inimigos. Que dificultam a sua vida. Todo ferro também ama você. Só que a maneira é para dificultar, desafiar, aumentar o crescimento dos seus músculos. Então, os ferros também amam você. Se você consegue entender isso, os seus inimigos também amam você. Para você crescer. Então, quando você entender dessa maneira que existem vários tipos de amor... Talvez você comece a buscar a felicidade. Para de vingar. Buscar um sucesso extraordinário. Não. Nesse caminho, a vida é muito curta. Buscar felicidade. Mesmo que você se tornou uma grande excelência na sua vida, pode ser que você não esteja feliz. Ainda pode ser complicado na sua vida. Então, a mania de grandeza é uma vingança do seu próprio fracasso. Essa mensagem eu queria passar para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.